Hoje vamos fazer perguntas para uma pessoa muito especial para a Zúria. Um abogado brasileiro especialista no RER City, o Dr. Simões Bata de São Paulo, Brasil. Bom dia, eu sou Enzo Caputo, abogado bancário suíço com SwissBankingLawyers.com. É um grande prazer. Bom dia, Simões. Como vai? Olá, Enzo. É um grande prazer estar aqui ao seu lado, ter sido convidado para dar alguns esclarecimentos a respeito deste regime de regularização dos recursos. E eu sei o quanto você já ajudou outras pessoas, outros cidadãos de outros países a fazerem a regularização. Então é um grande prazer poder fazer essa apresentação para vocês, para os clientes, a respeito desse regime. E o objetivo é realmente apenas de informação, esclarecer as questões a respeito da lei. Então trata-se de um regime de regularização cambial tributária. É um programa de regularização de bens e recursos que se encontram no exterior e não foram declarados pelos brasileiros. Como vocês podem ver aí na tela, nós temos as duas bandeiras do Brasil e da Suíça. Posteriormente, vamos explicar o motivo disso. É porque houve uma assinatura de uma transparência fiscal entre os dois países. Então, naturalmente, é de grande interesse dos brasileiros que têm contas na Suíça de fazerem a adesão a esse regime. Com relação à apresentação da lei, a lei foi instituída em 2016 e regulamentada por uma instrução normativa da Receita Federal Brasileira de número 1627. Nós vamos tentar, nessa apresentação, fazer uma análise de algumas perguntas essenciais com relação ao regime. Por exemplo, qual o objetivo da lei, quem deve declarar, quais os benefícios para os participantes e também uma questão muito importante que é como aderir ao programa. Essas questões são essenciais para que os clientes possam avaliar, os possíveis aderentes possam avaliar o benefício da lei. Então, com relação à primeira pergunta, qual o objetivo da lei, é a regularização de bens não declarados, bens no exterior. A lei é bem eclética, ela aceita a declaração de quaisquer bens que se encontram no exterior, como bens imóveis, carros, trusts, offshores. Mas eu acho que é muito interessante para as contas secretas, as contas numeradas, de propriedade dos brasileiros residentes no Brasil em 31 de dezembro de 2014 e que ainda não foram declaradas. Então, essas contas que se encontram na Suíça, elas podem ser, sim, fazer parte desse novo regime. Então, o objetivo da lei, acima de tudo, é essa regularização, legalizar os bens e as contas, isso para que a pessoa possa ter plena administração do seu patrimônio sem ter as consequências, sem ter a dor de cabeça de ter um bem que não se encontra declarado. Então, ela vai poder movimentar essas contas depois da declaração e dormir tranquilo. Então, quem deve participar? Quem deve e quem pode? Na verdade, quem deve e quem pode são os residentes brasileiros em 31 de dezembro de 2014. Qualquer brasileiro residente no Brasil em 31 de dezembro de 2014 pode optar por participar do RECD. A lei estabelece algumas limitações com relação a essas pessoas. Como todos sabem, o Brasil veio passando por alguns problemas de corrupção. Então, esse é um motivo que algumas pessoas que estejam envolvidas em procedimentos criminais e que tenham sido condenadas, não podem participar do programa. E depende também dos crimes, mas é uma análise mais minuciosa, que deve ser analisado caso a caso, quais os crimes que foram cometidos. Porque a lei também permite anistia de determinados crimes, obviamente, que são envolvidos com a lei, como sonegação fiscal. Mas outros crimes não, a pessoa não poderá participar, mas aqui não é o momento para analisarmos esse aspecto criminal. O que é bom deixar claro é que a lei permite sim uma anistia com relação a alguns crimes. E uma outra limitação são pessoas que trabalham no governo brasileiro, caso elas estejam ocupando cargos eletivos no poder legislativo, no poder executivo, na data que essa lei foi publicada, em 16 de janeiro de 2016, 14 de janeiro de 2016, elas não poderá participar do programa. Quais os benefícios, então, para quem declarar? Muito importante o benefício. Sim, sim, isso é essencial, né, Enzo? A lei, ele estabelece alguma anistia, como eu havia comentado, para alguns crimes específicos, como evasão fiscal, crimes contra a ordem tributária. Um crime, Enzo, muito interessante que nós temos no Brasil, e muitas pessoas, às vezes, não sabem disso, é a manutenção de depósitos não declarados no exterior. É um crime, a pena é alta, e essa é uma grande oportunidade de adesão ao regime, porque a pessoa será anistiada com relação a esse crime, né, não responderá por nada. E, além do mais, além de toda essa vantagem, que por si só já é muito interessante, você também tem a anistia de penalidades fiscais, de todas as penalidades fiscais, e também a anistia da falta de declaração da DCBE, que é a declaração de bens aí no exterior para o Banco Central. Então, é uma grande oportunidade da pessoa realmente regularizar completamente o seu patrimônio. A questão procedimental com relação ao RERPT também é interessante. Então, como aderir ao RERPT? É simples, viu, Enzo? Preenchendo a DERCAT, é um formulário que se encontra online no sistema da própria Receita Federal. A pessoa precisará cadastrar uma procuração para um advogado com um token digital, então não é qualquer um que pode simplesmente ir lá, não é aconselhável que faça isso, precisa de um advogado que saiba operar o sistema, que vai incluir os dados com muito cuidado para que essa declaração seja aceita pela Receita Federal. E pagando a tributação e a multa de 30%, que é a multa legal, mas isso eu vou deixar aqui uma ressalva, porque essa multa é especificada na linha em 30%, mas a taxa efetiva será muito menor do que esses 30%. Um segundo passo, esse é o primeiro passo, então, é fazer a DERCAT, fazer o pagamento da DARF, que será gerada pelo sistema, e um segundo passo será retificar as declarações anuais de imposto de renda posteriores. Então, as declarações de 2015, por exemplo, 2016 e de 2014, né? Seria importante fazer essa retificação dessas declarações, principalmente agora, em 2016, nós já estamos no final aí do período de declaração de imposto de renda no Brasil, então, pessoas que não aderiram ao RERCAT e não tenham declarado os bens, não fizeram adesão ainda, terão que retificar aí a declaração de 2016. O Banco Central do Brasil terá a formação com relação a tal regime e ele será automaticamente passado pela própria Receita Federal. O que é, Enzo? Isso é uma questão que eu, através de conhecimento, conversando com você, fiquei até surpreso, mas, aparentemente, você me disse que tivemos programas internacionais parecidos com esse, onde a tributação chegou a 40%, não é mesmo? O Canadá, sim, exatamente. O Canadá é muito caro. Também na Itália. Na Itália, há casos muito, muito caros. Então, isso significa que eu acho que até que os brasileiros acabaram se beneficiando com uma alíquota efetiva de 21% em comparação a esses outros países, né? Mas eu acho que não só um incentivo a essa taxa efetiva, essa alíquota efetiva que a pessoa terá de pagar, mas, principalmente, a nova pressão mundial, né? Hoje o mundo mudou, existe uma transparência fiscal entre as receitas, os fiscos, as autoridades fiscais dos países. Tanto é assim que, recentemente, em novembro de 2015, o Brasil e a Suíça assinaram um acordo de intenções aí para que haja essa transparência fiscal entre os dois países e os fiscos podem ser automaticamente informados a respeito de brasileiros que tenham contas na Suíça e suíços que tenham contas no Brasil. Não é um risco que, hoje em dia, o cidadão brasileiro deve estar atento e não pode correr tal risco, né? Então, é uma última oportunidade aí de regularizar os bens no Brasil diante dessa nova, desse novo paradigma internacional. inconstitucional. Alguns problemas que podem vir a ser considerados, é isso, que eu senti que, através de palestras que eu vim dando, através de esclarecimentos que eu vim sendo obrigado a falar, é sobre a segurança jurídica no Brasil e a constitucionalidade da lei, né? Se a lei for julgada pelo STF inconstitucional, se a pessoa que aderir ao programa perderia os efeitos aí do REC. E, salvo o melhor juízo, a opinião legal a respeito do assunto é que o STF, a nossa Suprema Corte, né? Ela tem um posicionamento muito interessante com relação às pessoas que fazem a declaração de boa-fé, que estão dispostas a colaborar com o fisco. Então, mesmo que a lei, posteriormente, seja declarada inconstitucional, inconstitucional, a tendência é que ela vá gerar os efeitos, né? Eles podem fazer uma modulação de efeitos ou alguma coisa assim, mas eu acredito que isso não acontecerá, justo para que seja dada prevalência à segurança jurídica das pessoas que aderiram ao regime, né? A outra questão que, sistematicamente, tanto pessoas que eu vim conversando através de palestras, quanto em algumas reuniões, é o segredo das informações reveladas. Aparentemente, isso existe no Brasil, as pessoas têm muito medo de que tais informações possam parar na mão de pessoas não qualificadas ou que possam gerar algum tipo de problema. Na nossa opinião, isso é uma questão delicada, mas a própria lei diz que deve haver um segredo das informações, elas não podem ser reveladas a qualquer uma, elas ficarão restritas aí às autoridades fiscais e aos bancos que fizerem essa troca de informação, e isso, obviamente, vai depender sempre da confiança que a pessoa desenvolve no seu banco, e é uma questão que deve ser analisada também pelo advogado que fizer a opção pelo programa. Como eu tinha dito, então, a constitucionalidade da lei é uma questão que eu acho que está superada, não vai ter problema. Um dos outros questionamentos que poderiam vir à tona seria com relação a essa criação, né, de uma ficção legal pelo governo federal, com relação a ganhos de capital recebidos em 31 de dezembro de 2014. A lei foi instituída pelo governo federal, e como você sabe, Enzo, no Brasil nós temos três camadas de tributação. Como a Suíça, como a Suíça é a mesma coisa. Ah, sim, interessante. Então, temos três camadas de tributação no Brasil, uma camada federal, uma estadual e uma municipal. Também. Aqui foi uma ficção legal criada pelo governo federal a respeito de ganhos de capitais, e ele é o ente competente para fazer a tributação desse patrimônio, e não as outras pessoas, não os outros entes governamentais. Mas essa questão também é delicada, a pessoa poderia, teoricamente, por exemplo, numa herança, optar por um ITC-MD, mas acho que para ter uma posição mais conservadora com relação a essa declaração, é melhor, sim, optar aí pelo HERCT, porque será uma segurança maior, né, a respeito dessa questão. Há uma exclusão, como eu havia dito, de pessoas que trabalham no governo brasileiro, e uma exclusão de criminosos que foram condenados em crimes específicos, a gente comentou a respeito disso, isso é uma questão que pode vir a gerar algum problema da pessoa sentir aí, talvez pelo princípio da igualdade, não sei, existe algum problema dela não poder aderir ao regime. Participando do HERCT. Participar do HERCT, como eu havia dito, hoje é uma grande vantagem, né, as consequências, como eu expliquei, elas são muito interessantes, tanto do ponto de vista das anistias fiscais, quanto das anistias criminais, e o que é importante é declarar os bens. Eu acho que mesmo que exista a possibilidade, inclusive, a própria Receita fala isso, que existe a possibilidade de uma retificação da declaração, o interessante é revelar essa informação para o advogado que vai fazer o regime, já esclarecer para ele a quantidade dos bens, o valor total dos bens, e ele já faz a DERCAT certinha, já vai emitir lá a guia para ser paga, principalmente porque nós não podemos correr o risco, porque, Enzo, eu não sei se você sabe, mas existe um limite temporal no Brasil, que foi um tempo muito curto. Muito curto, muito, muito curto. Foi em outubro, né? Então, é de abril a outubro, então as pessoas têm que estar preparadas para fazer isso, então, quanto antes começar já a tomar uma atitude, será melhor para a análise do caso a caso, né? A análise pragmática da lei, como havia prometido comentar, existe uma variação cambial, que torna a taxa efetiva da lei muito interessante, a regra geral, então, será uma fotografia dos bens em 31 de 12 de 2014, e será obrigada a fazer a conversão pelo câmbio de dezembro de 2014, quando a lei diz que o dólar petaxe estava 2,66. O dólar na cota de 27 do 4, por exemplo, está girando em torno de 3,55, o que gera aí uma alíquota, uma diferença de cotação do dólar de 0,89, por exemplo. Então, poderá haver um ganho de capital pela variação cambial, mas isso é uma coisa que tem que ser analisada caso a caso aí pelo advogado que vai fazer essa análise pragmática. Situações específicas, é como havia dito, a possibilidade do Estado ver a incidência aí do ITC-MD, né? Com relação à herança, então, pode haver essa tentativa de cobrança, mas o que a gente entende é que não é melhor optar, sim, pelo regime Hercut, inclusive porque a própria lei afirma que é possível fazer tal opção. Um exemplo de cálculos aí, essa parte sim, em português, eu acho que é muito interessante, que as pessoas tenham essa noção, o porquê que eu disse dessa alíquota de 20 menos de 30%, então, por exemplo, uma pessoa que tinha 1 milhão de dólares não declarado no exterior, tem hoje, na cotação do real, no dia 27, por exemplo, algo em torno de 3.550.000 reais. A quantia que vai ser considerada pela lei como base de cálculo para regularização é algo em torno de 2.660.000, vai pagar um tributo aí de 15% como ganho de capital em cima desse valor, e uma multa de 100% em cima do valor do tributo, que gera um total, nesse exemplo, de 798.000 reais. Esses 798.000 reais hoje, em comparação à quantidade do que essa pessoa tem aí no exterior, dá algo em torno de 3.550.000. Então, a alíquota efetiva aproximada é de mais ou menos 22,5%. Então, eu acho que essas são as partes mais importantes da lei. Alguns slides, eles foram feitos tanto em português quanto em inglês, porque a parte realmente é uma questão internacional, então, eu acho que é muito interessante a gente fazer todas essas análises, e eu agradeço esse convite de poder participar, ser convidado aqui para estar ao seu lado, conversando aqui em Zwick. O objetivo realmente é de informar, esclarecer aí as pessoas, os cidadãos, e ter essa experiência internacional com um advogado tão remunerado como você, Enzo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado, Simões. Foi muito interessante. Se você tiver mais perguntas, pegue o telefone e entre em contato com o número 0041-442-124404. Pegue o telefone e entre em contato. Obrigado.